Improvisação, porque agora é tua última chance Já falei de Deus na primeira fase que ele cura o câncer Tá tranquilo aqui na sessão, ideologia Porque cê tá fazendo, mano, fisioterapia Entende, meu mano, tô tranquilão Vou seguir em fase do meu rap no meio da improvisação Eu sei que você aqui é mais famoso Mas eu vou mostrando que no freestyle eu sou bem mais cabuloso O 20A deu até mesmo uma travada Mas mesmo assim eu vou seguindo e te matando na improvisada Porque tá tranquilo agora a tua casa cai Eu vou te matando e sem falar sobre teu pai Entende, meu mano, não proceder que eu não preciso apelar Do mesmo jeito eu ainda ganho de você Então tá tranquilão só pra tu entender Como é que eu vou chegando e fazendo meu proceder Entende, meu mano, tu é o que nos ilude Mas hoje você apanha meu freestyle e te dá um chute É mole, mano? Tá maluco? Aí, ó Aí, ó Trovão, Trovão, tá na casa brabo, das antigas, como? Aí Deus cura o câncer, mano Deus cura o câncer Tá de sacanagem Olha como é que cê quer falar nessa viagem Deus cura o câncer nele eu creio Amém, cê caô Mas ele criou Adão e Eva E não o Almirante e avô Aí Entende, minha filha, cê quer apanhar tá na etoragem Cê acha que é brabo e quer chegar aqui na mensagem Porra, menor Que aí, valeu um versículo Falou do meu cabelo Cadê seu senso de ridículo? Aí Isso é tão de sacanagem Cê quer atacar Aí, meu mano, deixa logo eu te falar Samurai é MC Das rimas mais braba Esse aqui é o mamavão, malejador de espada Aí Cê quer atacar vários caô Cê sabe que agora não comprovou Eu vou chegando agora Na trajetória Eu não sou Johnny Mas eu vou contar uma história Ele é o Almirante no exército Aí tinha um coronel que era avô Aí ele falou pro Almirante na missão Almirante paga cinco Pera, eu disse flexão Caralho Vai chorar pra cinco bilhões Aí Vai contar a história Que meu pai me abandonou Tranquilo Fez isso Pro meu filho Não tem avô Aí Cala sua boca Meu nome sabe como As suas ideias Não é da louca Cê quer dar papo aí Desse jeito homem Tá com o pé preto Fazendo gostei de chome Aí cê quer gastar Não manda essa camisa Cê tá ligado Eu mandava esse mil Aqui sem brisa Como é que quer gastar mano Saiba que cê é ridículo Vai tá lá três anos E cê só tem um título E olha como o bagulho Aqui nem é brava Cê só tem um título Mas é garoto E só ganhou Porque ele estava Olha só mano Como é que cê quer Se acha bom Cê tá ligado Não manda nada Aqui no som O dia é brabo Fazendo a continuação Agora eu vou falar Como é que cê quer Se esplanado pelos irmãos Não mandou Na moral O mandou na rima O cara esplanou Na roda Que pegou tua menina Aí Mano não O bicho Ainda falou Que só não comeu ela Porque ele baixou O pau no lixo Aí Aí Na moral Na moral Todo respeito Aí 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 Se liga só Tipo assim Na moral Porque você chegou E me atacou de avô Sem o que Tão merda Teu cuzão Até teu pai Te abandonou Então tá tranquilo Vou contar minha trajetória Como é que eu vou Chegando agora E vou contar uma história Só pra tu entender Tua casa cai O querido Passei na escola Aí Também falou Filho Pede pro seu pai Então tá tranquilo Eu moro Minha rima em brasa Aí Foi assim Meu mole Que você não foi Continuou em casa Entende Meu mole Que eu faço Por isso Que eu já te amasso Eu chego Te mato Fazendo Pistar E provo Que você É que é o cabaço Por isso Meu mano Cê sabe Que agora Tu não compreende Eu faço Meu rap Que é raro Agora Desfruto a mente Porque você Meu mano Tranquilão Vem me desmerecer Não fiz Daí na minha improvisação Mas manda aí Que você se fudeu Se eu tenho Um título Um ou dois Meu mano O problema é meu Entende Meu mano Proceder Então hoje Eu te mato E ganho outro Ainda em cima De você Bagulho Bagulho Dedo Família Aí Mão pra cima E barulho Quem gostou Da rima Do meu mano Almirante Barulho Quinuste Almirante Quinuste Só mão pra cima Almirante Por favor Só mão pra cima Quinuste Rapaziada Nego tá com Nego tá sem graça Nego tá cansado Pra gritar Mas a mão pra cima Deu diferente A mão pra cima Deu diferente Mano De novo Por favor Grita com vontade Não Nego não quer gritar Tá cansado Respeito Mão pra cima Que a gente vai ver Então acabamos Mão pra cima Só mão pra cima Quinuste Olhem isso Olhem Olha Agradeço Mão pra cima Almirante Por favor Quinuste Classificado Pra final Vamos